FIGURINHA Vem só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido e os contatinho me chama Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Com vocês, MC Bruninho É o Bruninho Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido e os contatinho me chama Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia É ganhar na loteria É o Bruninho Quem gostou faz barulho pro Bruninho Vamos lá Revesti Bruninho Valeu Bruninho Muito sucesso, viu? Obrigado pelo carinho Obrigado por participar desse momento tão especial na nossa carreira Tamo junto Muito sucesso Salva de palmas pra Bruninho Valeu, pai Obrigado Obrigado.